Jornal da Manhã 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 pertinho da igreja, vai, aquela coisa maravilhosa no meio das árvores, você passa que tem muita gente que não sabe nem o que que é não, eles chegam lá e falam assim às vezes tem pessoas que entram, a gente tá lá o pessoal entra e fala assim, eu vim aqui porque eu queria dar uma olhada nisso, eu queria saber o que é porque eu achei que fosse um restaurante eu jurava que era um restaurante aqui, mas assim, isso mais assim quando a gente assumiu, a gente tá na casa agora um ano e meio, então acho que nesse um ano e meio a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal de divulgar ainda ainda mais a casa, assim, né? Posicionamento da própria casa, né? Sim. Que tá bem definido em Criciúma. Sim, exatamente, hoje a gente tem um público a gente costuma dizer que bem definido, hoje quem procura a casa é justamente aquele pessoal que realmente se identifica que quer uma coisa diferente e nos casamentos assim, quer proporcionar uma experiência pros convidados porque estar lá, fazer um casamento hoje na Casa Mangô é uma experiência completamente diferente. É diferente mesmo, né? Tem uma energia. Não é um galpão não é, não sabe, cê não tá no centro de eventos convencional. Exatamente, exatamente é, o pessoal que vai já fala assim ainda no domingo nós atendemos um casal que tinha a ideia de fazer um casamento no final da tarde, quando eles pisaram lá eles falaram assim, Andréia, tens razão o nosso casamento vai ser aqui e vai ser pela manhã. A gente vai começar pela manhã porque a gente quer aproveitar essa luz, a gente quer aproveitar esse bosque, a gente quer aproveitar isso tudo, assim, então não faz sentido vir pra cá à noite. Andréia, vai vir casamento de dia é a coisa melhor que existe no mundo. Nossa, a gente prega muito isso. Esse negócio de casamento à noite pra mim é terrível Exatamente. E a gente costuma dizer assim, né mano, que quando tu faz à noite tu perde o domingo também o convidado perde o domingo porque o domingo é a recuperação. Quando tu faz durante o dia onze horas, meia noite que seja, tu tá em casa tu tá em casa, tu tá de boa, tu dorme bem e tal, ainda tu consegue aproveitar o domingo então isso pra nós é uma realidade porque a casa proporciona isso né, então dificilmente nós temos um casamento lá que começa sete, oito horas à noite. Muito difícil. Tá, quantos eventos de um ano e meio, cê tem noção já? Ah, nós fizemos, hum, eu acho, Ricardo, tu que cuida mais dessa parte. Eu contei esses tempos, nós já tínhamos passado de cinquenta desde que a gente assumiu. Cinquenta eventos, um ano e meio, vai, tá? É. Praticamente é um por semana vai ter mais o verão ali que dá uma parada e tal, isso tudo. É, isso e eventos que a gente diz assim, é casamentos, aniversários mas a gente tem... Você tem umas confraternizações, às vezes tem alguns eventos também de negócio, né? E fotos, mano. Fotos. Nossa, a casa vive locada pra fotos Ah, de locação de fotos. Aham, pessoal de moda nós tivemos recentemente uma empresa que veio de Brusque aqui pra fazer as fotos na casa Caraca, velho. É, eles adoram aquela Às vezes a gente não tem noção do que tem na mão aqui, né? Exatamente. A gente sempre fala que a mango é um quadro em branco, né? Tu faz dela o que tu quiser. O que você pintar, né? O que tu quiser. Eu sei que existem muitos eventos eventos também de relação de negócio o pessoal acaba fazendo muito encontro de negócio lá no meio de semana, né? Sim, happy hour É, happy hour que é muito natural, né? Coisa muito tranquila Exatamente. Ah, tem um evento ali, um congresso, alguma coisa assim, e o pessoal pra não ir pra um restaurante que é um local um local público, né? Tem mais pessoas ali. Que é reservado Mas aí faz o que? Ele contrata também já um chefe pra atender realmente aquele público mais seleto. Isso, organizamos nós organizamos aí todo evento Todo evento. A gente faz muito rap de eventos que acontecem na na SIC, que é ali do lado, né? Da quinhentos metros, um quilômetro ali da da casa. Então o pessoal faz todo o evento ali na SIC chega no final, quer fazer um rap diferente, um lugar já tá no centro da cidade num lugar bonito, um lugar arborizado, né? Diferente de de quatro paredes. É que não parece que é no centro de Criciúma, né? Eu acho que é essa grande, né? Tem um bosque, tem árvores em volta, isso não parece que é no centro. Sim, exatamente. Tem uma tem uma, um canto ali da casa que eu, eu, eu chamo assim, né? Que pra mim é o meu preferido tem a parte do bosque, que é lindíssimo que todo mundo fica apaixonado, mas eu urbana que sou, né? Apesar de morar assim, mais no interior, mas eu eu gosto dessa coisa da cidade e tal então aquele canto ali pra mim é o, é o meu preferido, que é o fundo do deck quando a gente olha assim, a gente vê as árvores, mas bem no fundo a gente vê a cidade, a cidade, a cidade tá próximo, o centro tá próximo. Se misturando, né? Aham, gosto, gosto muito dessa dualidade, assim, dessa mistura e eu acho que é isso que encanta as pessoas. Mas, por exemplo, a Mangola não é um ambiente também muito grande, ela tem uma, uma limitação, por isso que os eventos acabam sendo mais intimistas também. Sim. Essa é a grande, é a grande definição da casa. Exatamente, e a gente sentia essa necessidade, como eu já trabalhava com decoração, como eu já trabalhava com assessoria de eventos e tudo mais, então a gente sentia essa necessidade de ter um lugar, né? Que comportasse esse tipo de evento, assim, aquele evento pra cem pessoas, oitenta pessoas, né? A casa ali comporta até cento e cinquenta, né? Porque o que que a gente tem hoje muito na cidade? Salões muito grandes, que a gente precisa fechar, muitas vezes fechar com cortina, enfim, diminuir o espaço. Só que assim, pé direito altíssimo, isso acaba tendo um investimento muito alto em decoração, porque precisa ser tudo muito grande. A casa Mangô é literalmente uma casa. Então, assim, quando a gente vai fazer a decoração, muitas vezes tu não precisa nem colocar muita coisa, parte de flores e tudo mais, né? A gente consegue trabalhar tudo de uma forma mais minimalista, mais elegante e é o que encanta as pessoas, né? Mas quando você fala de elegante, pra mim a Mangô é muito isso, é tudo muito elegante na Mangô. Exato. Você tem muito bom gosto, então tudo que você faz é com muito cuidado, é com muito esmero, é pra ser único, tem muito isso, não tem? Tem. Tem, né? E quem procura quer isso também, né? Que é isso, exatamente. A gente procura fazer eventos bem exclusivos, assim, né? Sempre dentro da proposta do cliente e a Mangô, ela tem muito isso. Então, assim, foi o casamento perfeito, como a gente fala, né? Foi o casamento perfeito. Eu já gostava disso, né? A gente já trabalhava com isso e já gostava. Esse é o meu estilo de decoração. Pra mim, o menos é mais sempre. Mas é uma mulher muito cara, Ricardo, de manter? Ou não? É tranquila, é de boa? Ela se mantém. Ela se tem bom gosto e cada mulher que tem bom gosto é complicado. É um pouco cara, né? Complicado, entendeu? Não é, né? Mas come um hot dog na esquina sem problema ou não? Ou não? Não aceita muito? Não, às vezes. Não, mas só faz saber, né, cara? Tem que saber, né? Tu sabe que aqui eu não gosto, tem dessas coisas. O casal tem que tá junto, né? Exatamente. O Déia, mas assim, ó, você trabalha com decoração muito tempo. É, bastante tempo já. Eu imagino também que o seu nome também já é vinculado e já é entendido por um segmento muito específico. Acho que ninguém te procura que não entende quem é você, né? Exatamente. E que não chega mais em você, assim, a pessoa especulando alguma coisa que já não entende o teu modelo de negócio. É, não, assim, muito difícil acontecer ou alguém me procurar porque quer um casamento clássico, alguma coisa nesse estilo, não. Já não procura mais? Não, não, não. Já quem vem, já vem geralmente com todas as referências já, minhas de festas que eu fiz, dizendo, ah, André, eu quero isso, eu gosto disso, eu gosto dessa tua pegada porque é uma coisa mais leve, mais elegante, mais clean, são as palavras que o pessoal mais fala, assim, quando... Leve, elegante e clean. E clean. É. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho prazer de receber o casal André e Ricardo aqui da Casa Mangô, é rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. E a Chico, o negócio lá, tá? Se você é meio fodido, você nem liga pra lá, tá? Nem liga, não perde, não faz André perder o tempo dela, tá bom? Escolhe outro lugar. Ah, voltamos, Manos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, as grandes festas, os grandes eventos nos conectam aqui na noventa e dois, hoje eu tenho prazer de receber Andréia Bordolin e Ricardo Lox, casados e sócios da Casa Mangô, daí a gente tava falando sobre eventos chique, coisa chique, coisa de nível, né? Porque é chique a palavra que não é chique, né? Pois então. Quando a gente fala, mas é verdade, quando a gente fala alguma coisa é chique, pode ver que ela é cafona. Ela é cafona. É verdade, tem uma definição pra isso, a palavra o que que é bonita é o que? Elegante? Elegante, sofisticado. Ah, sofisticado. Começar a usar essas duas, eu tenho que usar elegante e sofisticado. Eu acho que sofisticado é uma das palavras mais, mais elegantes. Sofisticado é uma das palavras mais elegantes do mundo, é isso? Gosto, gosto bastante, acho que no no meio, quando se fala em decoração assim, né? Eu acho que tanto elegante quanto sofisticado, acho que são duas palavras que se aplicam bastante, assim. Mas assim, a linha entre o cafona e o elegante, ela é muito tênue. Muito. O exagero, muitas vezes, destrói uma decoração e você passa por isso? Sim. De ter que dizer, vamos dar uma paradinha, dar uma segurada. Sim, às vezes acontece, assim, a gente às vezes precisa fazer algumas, mudar algumas coisas, fazer algumas substituições, os noivos sempre chegam assim com alguma referência também, mas a gente dá o dá aquele toque, assim, né? Dá o tom, né? E sim, e eles sempre deixam muito aberto, assim, até porque eu imagino assim, se eles estão nos contratando, justamente é porque gostam do trabalho da gente. Então, geralmente, eles dão também carta branca pra gente mudar algumas coisas e deixar aquilo tudo mais sofisticado também, né? Extravagância, já pediram muito pra você ou não? Alguma coisa muito extravagante? Não, extravagância ou não. Quero que o helicóptero venha aqui e jogue flores. Não, nunca. Não pediram nada assim pra vocês? Não, nunca, nunca. É, como a gente tava conversando antes, acho que eu tenho um estilo, é, bem definido, assim, então, quem procura, já procura porque gosta dessa, dessa pegada, assim, então, extravagâncias, eu acredito que não, não me lembro de nada, assim. Você diz muito não, você aprendeu dizer não pro cliente? Sim. Você sabe dizer assim, ó. Sim, a gente precisa dizer não. É. A gente precisa aprender dizer não. Dá o que dizer, agora para, chega, daqui pra frente não vai? Sim, a outra rindo ali. Principalmente como assessoria. Pra você também, pra você ela deve dizer. Principalmente como assessoria, como a gente faz essa parte da organização do evento também, então tem muitas vezes que a gente precisa dizer não, não, não vai por aí, isso não dá, isso não funciona. Aquela história de casamento ao ar livre que não querem, né, aí sempre acaba nesse assunto, assim, ah, casamento ao ar livre, mas eu não quero colocar tenda, então tem momentos ali, tem questões ali que a gente precisa parar e falar, não, não dá, não vai funcionar e se for assim, infelizmente eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir te atender. Porque tem que ser assim, é é algo assim, que se cria uma expectativa muito grande em torno de um casamento principalmente, então a gente tem que sempre colocar as cartas na na mesa. Isso dá, isso não dá. E quem não faz evento não tem noção inferno que é por trás, né? Sim. A pessoa que tá organizando o caos que você tem que organizar, porque na frente pra tá tudo lindo atrás, né? Sim. Você tem que fazer um inferno. Sim, com certeza. As coisas tem que funcionar. Sim, e dá perrengue. Casamento que não, um evento de modo geral, que não dá perrengue. Mas o que que é um perrengue, assim, geralmente que é um chope que não funciona, essas coisas? Alguma coisa que entregaram em cima da hora, alguma coisa que quebrou, uma flor que que não veio, enfim, que não veio, que murchou, né? Um tempo muito seco e uma coisa ali que a gente faz muito, principalmente na Casa Mangô, é o casamento ali, digamos que ao ar livre, né? Cerimônia ali, tu pode fazer uma cerimônia ali no deck, pode fazer na parte do bosque e tal, então ali é uma é uma área que sofre um pouco com o tempo também, porque tudo aberto, tem sol e tudo mais, então às vezes a flor não resiste, né? Então a gente tem que ter sempre a carta na manga, assim. Um dia do mesmo dia ela dá um probleminha, assim, às vezes? Ah, é. Pode, pode, dependendo, dependendo da flor, dependendo do dia. A gente fez um recentemente que tinha muito vento, muito vento. Era um, foi um sábado, um tempo muito seco, com muito vento e a flor e o vento não se, não se acertam muito não. Então, assim, antes de ir pra igreja, a decoração tava praticamente pronta, antes de ir pra igreja, eu passei lá, substituí várias, os noivos nem sabem até hoje, né? Mas substituí tudo que tava meio seco, meio murcho. Nem viram o que aconteceu. Não, a gente fechou todas as laterais. Tá, pra parar pro vento, não segurar. Pra segurar. Mas mesmo assim, o clima era muito seco, então a flor sofre com isso, né? Calor, quando é muito calor também. Exatamente. Problemático também. É, exatamente. Exatamente. Fazer vento no verão, aquele inferno. Então a gente tem que tá sempre preparado pra tudo. Ou chuva, né? Ai não, a noiva sonhou com a cerimônia ao ar livre no bosque e tal. No dia choveu. A gente já tem que ao longo dos preparativos todos ali, já preparar os noivos de que isso pode acontecer. Porque de última hora pode ser que chova e a gente tem aqui que ter um outro plano. Vai pra cobertura, quer dizer, vai ter que fazer. A gente tem como fazer, né? Porque o o espaço ali, ele ele é possível fazer várias coisas de várias formas, só que tem os noivos que sonham em fazer na rua. Tá, mas olha só, tem noiva que é muito indecisa. Muito. Tem, mas tem certeza, quando chega no momento não sabe o que que é. É, muito, 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 tem muita noiva indecisa, tem muita noiva indecisa também. Aí entra você dizer, não, peraí, agora nós temos que escolher um caminho, né? Sim, exatamente. Quer ver noivas que na semana do casamento, dois dias antes, assim, ah, eu queria mudar de flores brancas para flores cor. Acontece também. Coloridas. Muda a paleta de cores, acontece. Mas rola assim na última semana? Vamos. Rola. Pouco, mas acontece. Pouco, mas já já aconteceu. Mas olha aqui, vem cá, quando cê, quando cê vai fazer um casamento, cê, cê está unida, vocês estão unidos com os noivos há muito tempo. Sim, muito. Cês tem um relacionamento já duradouro, né? E cê tem que tomar muito cuidado pra que isso não desgaste também. Sim, com certeza. Porque no meio desse processo cê vai dizer muito não. Sim. Muito ajuste. Sim. É, vai ter que ceder muitas vezes em muitas negociações, porque não é. Teoricamente quem está pagando são eles. Sim, com certeza. Mas eles contratam você. É. Sim, eu sempre falo isso, mano, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tá lidando com o dinheiro deles, né? A gente sempre comenta isso. Realizando sonhos, né? Sonho e a fé, e é com, né? Algo com o dinheiro deles. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com o dinheiro do outro, assim, né? Então tem que ser tudo muito às claras, com muito respeito e muito profissionalismo. quando a gente, quando tu comentou até respeito de dizer não, e eu falei que muitas vezes, sim, a gente tem que colocar as cartas na mesa e falar, não, ó, isso não dá, é sempre assim, ó, com muito profissionalismo, com muita seriedade, porque eles nos contrataram pra isso, eles precisam entender, né? Que a gente tá visualizando isso e vendo o que funciona e o que não funciona. Eu desconfio de quem diz que tudo dá. Quando eu falo pra alguém e a pessoa diz tudo dá, eu fico meio preocupado. É, eu não gosto muito disso também. O tudo dá, sabe? O tudo dá. Eu sou realista, apesar de trabalhar com sonhos, com tudo mais, mas eu sou muito realista e eu não digo pros noivos que dá, se eu acho que não dá. Porque eu acho que a frustração de não conseguir entregar ou de repente eles olharem aquilo e não ficar da maneira como eles imaginavam, justamente porque eu falei que dava e na hora não deu, é muito grande e isso é muito frustrante, eu não gosto. Se dá, dá. Se não dá, eu vou falar que não dá. E eu acho que é isso, sabe? É bem isso mesmo. É ser profissional, é colocar as cartas na mesa e tá ali realmente pra resolver o problema deles e, mas de fato, resolver, né? Não fazer de conta. Ah, não, e outra, né? Porque aquele dia pra eles é mágico e é o único, né? Exatamente. Só vai ter aquele dia. Só vai ter aquele dia. Você não vai poder repetir ele. Ah, exatamente. Tá bom, o pessoal, arroba Casa Mangô, é isso? Arroba Casa Mangô Eventos. Casa Mangô Eventos, procura lá, né? Tem, tem, tem espaço pra esse ano, no final de semana ou não tem mais? Olha, tem, tem, alguns meses que ainda não tem. É dezembro, tem um mês ruim pra fazer evento também. Acho que tem alguns domingos ainda. Domingos, domingos tá liberado. Apesar de que tá tendo uma procura absurda por casamentos aos domingos. É mesmo? Muito. Mas por quê? Almoço de domingo, aquela coisa elegante, sabe? A gente vinha conversando, almoço de domingo. O pessoal bebe menos no domingo, porque tem que trabalhar na segunda? Bebe menos. Ah. Bebe menos. A festa geralmente é mais curta e quem procura geralmente é aquele casal que quer uma festa. Bem intimista. Bem intimista. Ah. Um almoço de domingo. Ah. Negócio bonito, bem feito, uma música gostosa, mas. De no máximo cinquenta convidados. Ah. Algo bem. Bem íntimo. Bem intimista. Ricardo, prazer receber vocês aqui. Bom demais. Casa Mangô, se vocês não for no evento lá ainda, é porque cê não é chique. Ninguém te convidou pra lá ainda, um dia, um dia pode ser que aconteça. Não é que não é você é chique, não é chique, agora você é sofisticado. Sofisticado. Ah, sofisticadeia, prazerasso, Ricardo, bom demais recebê-los e não esqueça de uma coisa nesse programa, somos todos humanos.